Oi mãe, ai o que foi pô, eu quero ir pro shopping pra comprar uma coisa muito legal, o que você quer comprar? A senhora daqui a pouco pode ver, ai então tá bom, então vamos lá pro shopping então, eba, ai deixa eu ver se eu vou pegar o dinheiro pra você tá, eu vou dar uns 50 reais tá bom? Tá bom, aqui ó, eu vou dar ó, aqui, calma ai gente, eu vou dar aqui, aqui ó, eu vou dar aqui ó, aqui ó, 50, 50, 50, 50 reais tá bom? Tá, calma ai tá gente, aqui ó, 50 reais pra você tá, aqui está os 50 reais que eu vou dar pra você tá, ai mãe obrigada, eu vou comprar muita coisa, muita coisa não, tá só um, ah tá bom então, calma ai, então vamos lá pro shopping né, o shopping é o que você quer né, então vamos lá sair de casa, Pra, pra gente ir pro shopping tá, então vamos lá que a gente vai, que a gente vai lá pro shopping que você quer, vamos lá né, então, aqui No shopping, no shopping, ai cheguei no shopping, e agora eu vou na loja de brinquedos pra ver qual brinquedo, ó, tem que ser bem baratinho, tem que ser o dinheiro que eu dei pra você Tá bom, mãe, eu vou prometer que eu vou dar o dinheiro que a senhora me deu, então vamos ver qual vai ser o que eu tenho, deixa eu olhar e volto Nossa, tem muita coisa aqui, nossa, que legal esse aqui ó Olha, mãe, eu quero esse brinquedo do Bobizu Tá, mas deixa eu ver o preço como é que tá, ô gente, imagina que é esse preço, tá Pã, pã, piel Meu Deus, isso é muito caro Meu Deus, que negócio é esse? Não, filho, isso é muito dinheiro, a mamãe não vai comprar, não tem tanto dinheiro suficiente aqui, tá bom? Ah, mãe, não, mãe, compra, por favor, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero O pão, para de fazer birra no shopping, senão eu não vou levar, é claro que não vou levar porque é muito caro, ó Ah, eu quero, para de birra, hum, para de birra, tá bom? Não, eu quero, não, eu quero aquele, eu quero, 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 isso aqui. Ó, isso aqui é cinco reais. Isso aqui é cinco reais, tá? Esse aqui é bem baratinho. Esse aqui eu vou levar. Eu não quero esse. Eu quero aquele. Eu quero aquele. Eu quero aquele. Ah, então se você não quer, então vamos embora. Se você não quer mesmo... Não, não quero embora. Eu quero aquele. Não, a gente vai embora, tá? Vamos embora e ponto final. E ponto exclamação, tá? Não, eu quero. Eu quero aquele. Eu quero. A gente já tá indo embora, tá? E pode fazer bem. Senão você vai ficar te castigo, tá? Em casa. Em casa. Calma aí. Em casa. Fica aqui no quarto e você vai dormir. Eu não quero dormir. Você vai dormir, sim. Eu não quero dormir, não. Você vai dormir, sim, porque você fez birra. Eu não quero dormir. Vai dormir e fecha o olho, tá? Fecha o olho, tá bom? Fecha. Calma aí, gente. Pronto. Fica aqui de olhos fechados. Mas se você sair daqui, eu vou te bater. Tá? E esse que foi o vídeo de hoje. E tchau. Tchau.